E aí, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo de unboxing. Vocês sentiram saudades, né? Então, pra explicar a minha ausência, eu me acidentei, sofri um acidente de moto. Então, eu fiquei parado há algum tempo, não consigo ainda mexer, fazer muita coisa, fazer força com a mão. Então, eu dei uma pausa esses dias, mas podem ficar tranquilos que eu tô preparando muito conteúdo bom pra vocês e a gente vai voltar com uma sequência de vídeo muito maneira, beleza? Então, vem pra cá, que hoje eu tenho novidade. Eu tenho pra vocês hoje um unboxing do meu mais novo modelo de G-Shock. Olha essa caixinha aqui linda, maravilhosa. É, esse aqui é o G-Shock modelo G9300GB1DR. Quer saber mais? Já se inscreve aqui no canal, já compartilha o vídeo, dá o seu like, que você ajuda muito o canal a crescer e eu trazer novos conteúdos, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Pra começar, eu vou falar pra vocês todas as especificações técnicas do relógio, é muita coisa. Então, eu vou precisar usar a minha colinha aqui, vou ler pra vocês, porque senão eu ia ficar muito perdido, beleza? E aí, depois que eu falar as especificações técnicas, a gente vai direto pro relógio. Então, se você quiser ir direto pro relógio pra gente fazer no unboxing, pode pular uns 30 segundinhos e se liga no vídeo. Então, vamos lá. O vídeo contém, o relógio contém vidro mineral, resistência a choques, resistência a mud. O que é essa resistência a mud? Ele tem resistência a lama, a terra, ele é mais resistente ainda do que os relógios casos de choque tradicionais. Resistência a água até 200 metros, material da caixa e do aro, resina e alumínio, ele tem pulseira em resina, fundo luminoso, luz automática por sensor, duração de luminosidade selecionável, resistência e persistência luminosa. Ele tem tal solar, o que isso significa? Esse relógio daqui, ele tem carregamento solar, então ele carrega com luz fluorescente, com luz solar, no caso luz solar também, se você deixar o relógio exposto a qualquer tipo de luz, esse painel solar dentro da caixa dele vai absorver e transformar isso em energia mecânica. Isso foi uma das coisas que mais me chamou atenção nesse modelo. Tem bússola digital, ponteiro gráfico de direção, função de calibre bidirecional e calibração do norte. Tem termômetro, dados lunares, duração da lua, da data específica, gráficos de fases da lua, horário mundial, 31 fuso horários, 48 cidades, cronômetro de 1 a 100 segundos, cronômetro regressivo, faixa de contagem 24 horas, alarme diário, 5 alarmes independentes, sinalização a cada hora, indicador de nível de bateria, economia de energia, calendário automático até 2099, formato 12 e 24 horas, e a duração aproximada da bateria de 8 meses com bateria recarregável, período de operação regular sem exposição à luz após recarga, e 23 meses com bateria recarregável, período de operação quando armazenado em total escuridão com economia de energia ligado após recarga total. Então essas são as especificações técnicas do aparelho, e agora a gente vai vir com o unboxing pra vocês. O cenário tá improvisado aqui, eu tô machucado, mas beleza, vamos começar pela caixa, né? A gente tem uma caixa extremamente bonita, aqui as informações de modelo, código de barra, de choque aqui na frente, e aqui a logo que normalmente vem na caixa onde vem o relógio em si. Então, abrindo aqui, a gente tem um guia rápido do que fazer se o teu relógio estiver sem bateria, manual prático, né? Um guia rápido na realidade. Aqui a gente tem informações sobre garantia, em várias línguas. Aqui nós temos o cartãozinho da garantia, esse daqui é o cartãozinho da garantia, a garantia vem agora num cartão resistente, garantia internacional. Aqui eles colocam o modelo do teu de choque e a data da compra. Aqui a gente tem o manual, olha a grossura desse manual, é bastante coisa. Aqui a gente tem o manual pra dois modelos, porque um é com o fundo iluminado e o outro é com o fundo não iluminado. Eles têm dois tipos de coloração. Então, tem várias línguas também, inglês, espanhol, português e outras linhas orientais. Aí aqui, ó, tem um espacinho. Aí abrindo ele aqui, eu puxo, vem a caixa. Essa caixa é extremamente linda, eu tenho uma do outro modelo do choque que eu tenho. A caixa, basicamente, é padrão pra todos. Essa é um pouquinho maior, a caixa que eu tenho. Aí você abre aqui, vixi, veio só sem um negocinho bem mole. Porque normalmente vem uma espuminha bem aqui no meio que eu tenho no outro, que aí você coloca dentro do relógio pra você guardar ele assim. E aí ajuda a proteger também. Aí normalmente ele vem aqui com a espuminha no meio. Dessa vez não veio, mas tá tudo certo. E aí você tira ele, caixa resistente de alumínio. E aí, tudo maravilhoso. E agora o momento que vocês mais aguardavam, né? O momento de dar uma olhadinha no relógio, no modelo, no design. Não é não, galerinha? Então a gente começa aqui, ó, falando um pouquinho de como ele é. Ele é feito de resina e alumínio e fibra de carbono. Então ele é um relógio bem resistente. Você sente o pezinho dele, né? Porque a caixa dele é composta de diversos elementos pra dar aquela resistência padrão do G-Shock, né? Aí ele tem aqui embaixo o Shock Resist. E aqui tem o G-Shock padrão. Aí ele tem o Mud Resist, que ele também é resistente a lama, essas coisas. Twin Sensor. É o sensorzinho dele. Taut Solar, porque ele é recarregável por luz solar. E aqui o Protection, padrão nos relógios da G-Shock, em alguns modelos. Aí é que eu tô dando uma focada pra vocês conseguirem ver melhor. Assim tá bem melhor pra vocês verem. Os detalhes do relógio. Pode ver que ele tem um douradinho ali dentro. Aí os botões Adjust, Light, Search e Mode. Aqui, ó, os detalhes. Shock Resist, Protection, Taut Solar. Você vê essa área em volta aqui. É o painelzinho solar dele. É por onde ele recebe energia, né? Pode ver que ele é totalmente digital. Eu prefiro o relógio digital. E o analógico digital pra mim não faz tanto sentido. Porque às vezes o ponteiro fica em cima do digital. E eu não consigo ver a hora. Mas olha, esse é um relógio bem bonito. Pode ver a pulseira dele é bem bonita, bem resistente. Ele é todo preto. Com esses detalhes dourados. Aí vocês vêem, vocês podem ver aqui o detalhe Shock. Deixa eu ver, acho que tá ao contrário. G-Shock Protection. Os relógios originais sempre vão vir com esses detalhes aqui, ó. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Casio Tailândia. Esse aqui é um relógio original, hein, rapaziada. Sempre vai vir com esse detalhezinho. SST, não sei o que significa. E aí tem esse detalhezinho aqui, ó. Mud Resist Casio, o número do modelo. E aí você pode ver que ele é mais revestido aqui nessa parte de baixo também, né. Ó, vou mostrar, por exemplo, o relógio que eu tenho. Da série camuflada. Vocês podem ver que toda essa borda aqui, ela foi revestida também pra aumentar a proteção do relógio. Então, é basicamente isso, o unboxing. Ah, ele tem mais esse botão aqui. É, de temperatura. Esse aqui foi apenas o unboxing do G-Shock. Desse modelo. G9300GB1DR. Só pra vocês verem um pouquinho como ele é. Falei das especificações. E a gente vai ensinar vocês a usar esse relógio nos próximos vídeos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Dá seu like, compartilha e ativa as notificações. Que a gente vai vir com bastante conteúdo bom aí. Beleza? Até a próxima.